Hoje o Net Educação vai conversar com Amir Klink, um dos navegadores mais famosos do mundo. Ele vai contar pra gente o que pensa na leitura da educação e sobre como acompanhou a educação das três filhas, mesmo com tantas viagens pelo mundo. Amir Klink é navegador, empresário, autor de oito livros e palestrante. Ele já fez cerca de 40 viagens por oceanos e deu duas voltas ao mundo. Algumas de suas expedições duraram até 22 meses. Amir Klink, muito obrigada por receber a equipe do Net Educação pra um bate-papo tão gostoso e descontraído. Eu gostaria que o senhor começasse explicando pra gente como que começou essa paixão pelo mar. Começou de um jeito muito fácil, pelos livros. Eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe escrevia muito, meu pai lia em oito idiomas diferentes. Então a gente teve um forte estímulo pra leitura quando a gente era pequeno. E daí pra frente eu escolhi o que eu gostava. E eu gostava do mar. Mas e na escola? Também tinha esse incentivo à leitura mesmo que tinha dentro da sua casa? Eu tive a sorte de ter pais que tinham tido uma experiência de vida muito rica em termos de educação e cultura. E a grande herança que a gente recebeu foi essa. Então o que eu senti falta na escola eu tentei corrigir e no final eu acho que a escola foi muito importante. Porque ela ou não atendendo as expectativas que eu tinha ou de uma maneira completamente diversa, me forçou a seguir por caminhos que foram importantes. De tudo isso que você está me contando, eu vi que a curiosidade é a base de tudo. Querer saber como que faz, querer saber o que movimenta. É realmente o que te move? O que te moveu desde criança? Olha, de certa maneira é o que o Jobs falou uma vez que faz muito sentido, não é todo mundo que entendeu. No fundo essa curiosidade se chama sede e fome. É a sede e a fome. Quando você perde a sede e a fome é muito triste, você morreu. Então eu tenho essa sede de... eu quero saber como se faz. E quando eu falei, eu não quero comprar um barco, eu quero fazer um barco. Eu quero fazer um barco melhor do que os barcos que tem para vender. Então no começo era uma utopia, mas eu aprendi com os anos que é possível viver das utopias e eu tenho sido bem sucedido. Miro, você falou dessa questão da escola, da importância dos seus pais estarem sempre ligados à leitura. Você teve esse exemplo dentro de casa. Você tem três filhas. Conta um pouquinho para a gente, como foi que você fez na hora de escolher o colégio em que elas iriam estudar? Eu aprendi muito com meus pais, não com o que eles de fato queriam ensinar, mas talvez com as falhas ou com as tentativas que eles... com o esforço que eles tiveram de querer passar alguma coisa para a gente, que muitas vezes não foi bem sucedido. Então, assim, como pai eu também reconheço que eu errei muito. Então eu teria gostado muito de pôr elas em escolas onde o aprendizado fosse em múltiplas línguas. Quando você tem o privilégio de poder começar a se comunicar em outras línguas, que não são só as línguas de comunicação, são as línguas de criação também. Eu falei linguagem da computação. Então eu deveria ter posto elas em escolas onde elas têm uma certa dificuldade, e a grande falha de formação delas, mas elas estão corrigindo esse problema sozinhas hoje. Elas já se comunicam em dois ou três idiomas com uma certa facilidade. Não é uma fluência completa para elas fazerem palestra em Nova York, ainda na ONU, mas com o tempo vai chegar. Então eu teria gostado de fazer, teria gostado de compartilhar mais com elas a experiência de escrever, que é muito importante. Mas, por outro lado, elas me dão baile hoje fácil, quer dizer, elas escrevem muito bem, e assim, elas têm facilidade para se comunicar de maneira sofisticada, até com recursos lúdicos, com jogos de escrita, coisa que muito autor brasileiro não tem. Você comentou com a gente, inclusive antes de começar a entrevista, que já passou muito tempo longe de casa por conta das expedições, por conta das viagens. Como que fazia? Como que você fazia para conseguir acompanhar o estudo, para conseguir acompanhar a educação das meninas, mesmo estando a quilômetros de distância? Bom, a gente tem esse terrível problema latino, que é a história da saudade, da minha avó Elita, da mamãe, não sei o que, e essas coisas. Mas é muito difícil explicar, e só quando você tem esse privilégio de poder navegar, principalmente em regiões isoladas por muito tempo, e em solitário, é que você percebe que não é à distância o problema. Então, eu tenho vários amigos que passaram, assim, quase que a totalidade do tempo de pais e de cônjuges juntos, e nunca tiveram presentes. Porque eles tinham outras preocupações, em trocar para um apartamento melhor, em mudar de emprego, em atingir o posto de diretor ou de presidente, em comprar o carro do ano, e no final eles nunca conseguiram ter uma troca, assim, de experiências e valores com a família, que fosse uma coisa que perpassasse tudo isso. O fato é que eu fiz várias viagens onde eu estava muito tempo fora, minhas filhas provavelmente sofreram, quando eram pequenininhas, dois, três anos, o pai não aparece por seis meses, mas elas sempre estavam, todo dia elas ouviam falar do pai, elas iam no rádio, ouviam a voz, passei, acabou. Então, elas foram compreendendo, assim, apesar da distância, que havia uma conexão. E que você definisse, então, a educação no Brasil. A educação no Brasil é um processo que está muito atrasado, que tem muito para evoluir, a gente tem consciência disso, eu acho que a gente ainda não conseguiu identificar todos os problemas, mas, às vezes, é uma vantagem você estar atrasado num processo e conseguir dar saltos. Então, os brasileiros sempre foram muito competentes para dar, assim, grandes saltos de corrigir atrasos históricos. E eu acho que o salto mais importante que a gente tem que dar hoje é essa da construção de valores e de uma metodologia de aprendizado em todas as áreas. É muito legal quando você consegue conectar a tua habilidade táctil com a tua habilidade intelectual. Você consegue enxergar diferente, você consegue criar. Não sei se você já leu a poesia de um cara que fala de amores que nunca viveu e a poesia de um cara que conta os amores desastrados que viveu. É muito diferente. É muito diferente. Não precisa mais de teoremas e opiniões intelectuais e críticos. Não, a gente precisa de pessoas que saibam executar, que saibam fazer. Eu tenho, assim, não precisamos de cantores, nós precisamos de compositores. Tem muito cantor, eu posso cantar um pouquinho, você pode cantar lindamente, mas a gente precisa de quem cria, de quem compõe. Na segunda parte deste programa, nós vamos conversar com as três filhas do Amir Klink e com a Marina, a esposa dele. As meninas já escreveram um livro e dão palestras por todo o Brasil. Você não pode perder. Acesse o nosso portal neteducação.com.br E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL